Zanardi, a sua avaliação do jogo, certo? E uma outra pergunta, é... Quando o senhor, perdão, quando o senhor, avaliação do jogo, e quando o senhor foi processar as duas alterações no início do tempo, o senhor chamou ali no banco o Gava e o Edu, né, pra dar orientações, todo mundo ali já achou que você, no mínimo, iria tirar o galhardo naquele momento, né? Não pela discussão lá, já naquele momento do jogo. Por que você não tirou o galhardo do jogo, tá? Uma pergunta de ordem técnica, não pela expulsão. E, ao mesmo tempo, a sua avaliação do jogo, Zanardi. Bom, boa noite. Não tirei o galhardo, porque naquele momento eu achei que o galhardo estava bem, estava se movimentando mais, o Regis... Naquele momento eu achei que o galhardo estava bem, estava se movimentando mais, o Regis estava sentindo a falta de ritmo, né? Então, o Thiago já trabalha comigo, vindo com um 10, naturalmente, e a gente ia dar um pouco mais de profundidade com o Edu pra segurar um pouco mais a bola. Dentro da avaliação, foi um jogo igual, acho que foi um jogo que nós tivemos mais chances de gol, né? Faltou um pouquinho mais ser assertivo, mas tem coisas que a gente não controla, né? Tomar um gol dessa forma, um jogo que está igual e você tomar um gol, o time sentiu um pouquinho, a gente precisa ser forte mentalmente ali, mas os números mostram, né? Nós tivemos mais posse, mais chances de gol, fomos para cima, a não ser depois do gol a gente sentiu um pouquinho e aí precisava ter um pouquinho mais de tranquilidade. Zanardi, boa noite. Duas questões. Primeira, por que você trabalha? A segunda, muito se fala, e realmente isso acontece, em campeonatos de 38 rodadas, existe oscilação até time, até o Jorge Jesus, o Flamengo Jorge Jesus, oscilou. Mas o Goiás tem, nos últimos nove jogos, cinco derrotas, dois empates e apenas duas vitórias. É ainda, faz parte desse processo de que time oscila, ou esses números mostram que o Goiás tem alguma coisa errada e se tem alguma coisa errada, o que é? Bom, vamos lá. Quando não se ganha, a coisa está sempre errada, né? Então, acho que a gente toma avaliação em cima do resultado. O Paulo Baia se desgastou muito no primeiro tempo, marcando, vindo. Então, ele sentiu tanto o Paulo, tanto o Natan, quanto o Juninho, sentiram o cansaço. Era natural fazer a troca, porque o Mateuzinho já estava vindo para dar um pouco mais de velocidade e profundidade. Então, é claro que dentro de casa a gente tem que vencer para buscar resultado lá fora. Agora, foi o que eu falei, você tomar um gol de uma forma que nós tomamos, nem, não tem como controlar uma situação dessa. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, né? O jogo estava muito igual, a gente poderia fazer o segundo gol, mas o futebol também, ele prega algumas peças, né? Então, quando você toma um gol dessa forma, você precisa voltar no jogo, ter uma mentalidade mais forte. Então, foi isso que eu pensei. Zanardi, boa noite mais uma vez. Você disse na semana passada que esse jogo seria um, nessa semana, né? Inclusive, que esse jogo seria um divisor de águas. Você falava também sobre confiança, que precisava vencer aqui para retomar essa confiança. Diante desse resultado, como é que fica a confiança para essa sequência e o seu trabalho especificamente, né? Bom, o meu trabalho, quem tem que avaliar é o Lucas e o Patiello. Então, eu não tenho o que falar sobre o meu trabalho. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, para colocar o Goiás na Série A. Não é fácil, né? A gente sabe que os jogadores, os processos estão sendo muito bem feitos, né? Então, assim, as trocas dos jogadores, as trocas dos processos, ela é natural, que demanda tempo. Mas, a gente tem que tomar cuidado para não fazer a avaliação só em cima do resultado. A gente quer voltar a vencer dentro de casa. Então, assim, a confiança faz parte de ganhar e fazer jogos bons. Então, nós estávamos bem no jogo até tomar o gol. Então, assim, eles são seres humanos, eles vão errar, mas a responsabilidade, como eu sempre falei, é sempre do treinador, né? Então, quando toma um gol dessa forma, a culpa é minha e eu estou aqui para chamar a responsabilidade. O Paulo Baia, até semana passada, ele era execrado por todos. Agora está todo mundo reclamando que eu tirei. Então, assim, é preciso entender porque o jogador se dedica, ele cansou, então faz parte. Então, às vezes, o outro jogador que a gente imagina que vai entrar não entra tão bem ou entra melhor, faz parte dessa situação. 11h50, lembrando que o áudio aí é gerado pela assessoria de imprensa do Goiás. Teve um problema lá no áudio do Márcio Zanardi. Assim que a gente recuperar o som ambiente, a gente traz para você de volta a entrevista coletiva. Depois de mais um tropeço esmeraldino, Goiás tropeçando em casa. Um para o Goiás, um também para o time do CRB de Alagoas. Voltou o áudio lá? Voltou ou não? Ainda não. Então, daqui a pouquinho, vem o Zanardi na sequência aqui do pós-jogo. Band News com você, meu amigo ligado. Obrigado pela audiência e pela preferência. Agora voltou. Dez minutos faltando para a meia-noite. Márcio Zanardi, mais uma pergunta. Márcio Zanardi, divulga da Rádio Bandeirantes. No final do jogo, a gente percebeu uma temperatura muito elevada, né? Torcida, jogadores ali no nervosismo de tentar um empate já nos últimos minutos. E teve a situação da expulsão do Thiago Galhardo. Você, como gestor desses jogadores, o que você procurou saber o que aconteceu ali com o Thiago Galhardo? Procurou passar alguma ideia, alguma dica para ele? Porque ele acabou se exaltando, até bateu boca com a torcida. E queria saber se o fato do elenco hoje estar um pouco mais enxuto do que no início do campeonato. Talvez esteja comprometendo o planejamento do Goiás nesta Série B de Campeonato Brasileiro? Bom, vamos lá. O lateral esquerdo deles estava, desde o começo, batendo muito no Wellington. Então, quando ele não toma cartão amarelo, o juiz vai deixando o jogo solto, solto. O Wellington saiu totalmente machucado ali e o Galhardo tomou algumas pancadas dele ali também. Então, assim, a parte emocional, o Thiago é um cara experiente, perdeu um pouco a cabeça ali, natural, faz parte. Mas, quando o juiz fica um pouco mais omisso dentro daquela situação, fica prevalecendo o quê? Privilegiando quem está batendo. Então, o Wellington está tentando jogar desde o começo. Então, eu só cobrei dele punir um pouco mais. Então, como ele fez com o Juninho, então, assim, os amarelos que eles foram dando para a gente foi atrapalhando um pouco mais. Mas o Thiago, tranquilo, estava tentando, brigou, lutou, faz parte. Sai de cabeça quente. A gente não tem que discutir com a torcida, a gente tem que ter tranquilidade no momento desse. Natural, a torcida quer vencer sempre. Como eu falei, o Paulo Baia, até a semana passada, ele era execrado. Agora, ele é o melhor jogador. A gente sempre pediu calma para que a gente não queimasse os nossos atletas, não tivesse a apontar para eles, porque são seres humanos. Então, tranquilidade. Sobre a mim, eles podem me criticar, podem me xingar, porque eu sou o responsável. Estou aqui para isso com muita tranquilidade. Eu não gosto. Eu acho que a gente pode evoluir mais. Eu acho que a torcida pode vir mais para o nosso lado. Mas eles estão vindo aqui, eles estão comprando ingressos, eles estão cobrando. Aqui é o lugar de cobrar. Mas a gente está trabalhando e fazendo o trabalho seguir. Eu não acho que o elenco está enxuto. Nós estamos trabalhando bastante. Infelizmente, nós perdemos o David, o Marcão, por essa questão de lesão e cartão amarelo. Então, agora a gente está voltando. Vamos ter todo mundo à disposição para o próximo jogo. E trabalhar bem, trabalhar bem, trabalhar mais. Jogadores estão treinando, estão dando ritmo. Precisava dar um pouco mais de ritmo para o Edu, para o Matheus. Então, ter calma e ter tranquilidade. Márcio, até por questão de logística, o jogo é na terça. Não sei se teremos outra coletiva até lá. Então, já vou te pedir para você falar como que é virar a chave nesse momento difícil da Série B para na terça-feira que vem, Goiás, fora de casa, um desafio, outra competição, contra uma equipe tão forte como é o São Paulo. Cara, momento difícil, meu. Nós estamos aí brigando. Nós estamos brigando lá em cima. Está todo mundo. Você vê aí, todo mundo perdendo ponto. Todo mundo está em uma Série B muito equilibrada. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, o Goiás não é os processos que o Goiás tinha. Como eu falei, nós encontramos aqui o Goiás uma terra arrasada. Nós estamos trabalhando, nós estamos corrigindo. Não é do dia para a noite. O Goiás é muito grande, mas tem que ter um pouco de tranquilidade. Está certo? Então, assim, dar alguns passos para trás. E a virada de chave é descansar, porque a gente já tem o São Paulo. É um grande jogo. É um jogo difícil para caramba ali em São Paulo. O São Paulo tem uma equipe muito forte. A gente vai ter que analisar, ver como está todo mundo para poder fazer um grande jogo e decidir o jogo de volta aqui na Serrinha. Zanardi, aproveitando o gancho para falar sobre esse jogo, dá para levar força máxima? Ou você acha que agora pode ser uma hora que vai ter que priorizar? Você estava falando sobre a dificuldade da Série B, né? Uma Copa do Brasil contra esse adversário, uma outra situação. Dá para ir com força máxima? E pensando também na Série B ou tem que segurar um pouco? Cara, nós temos que pensar, nós temos que ir para esse jogo o que a gente tem de melhor. É uma competição importante. O clube está jogando umas oitavas de final de Copa do Brasil. É um campeonato importantíssimo para o clube. Receita, visibilidade. Mas é lógico que a gente vai analisar, vamos colocar quem está melhor para poder fazer um grande jogo. Então, acho que a gente não tem que priorizar. O nosso objetivo é subir para a Série A, mas a gente tem uma Copa do Brasil que nos dá recursos para que a gente possa investir dentro do clube e melhorar os processos. Zanath, antes de insistir só mais um pouquinho nesse momento, o Goiás tem jogadores superqualificados, jogadores que foram contratados, que já fizeram grandes campeonatos, passaram em grandes clubes, e não está conseguindo se encontrar no Campeonato Brasileiro, está nesse momento já ainda fora do G4, lá embaixo na tabela de classificação. Você acha que existe alguma coisa que é preciso mudar para que possam se enquadrar esses bons jogadores em resultados? E você acha que o seu trabalho, não estou pedindo para você avaliar o seu trabalho, se você fica, não. Você acha que o fato de ter bons jogadores e o treinador não está conseguindo encaixar esses caras em resultados, você acha que você pode dar mais alguma coisa? Você se cobra para que possa dar mais alguma coisa? Você acha que não está rendendo também o que você esperava no comando técnico? Goiás. Bom, vamos lá. A gente tem que ter... Eu sempre falo de paciência, mas eu trabalho demais, a minha comissão trabalha demais. Vocês me cobraram, a torcida estava cobrando. Se eu empato o jogo em uma plataforma de linha de três, de linha de dois, quem tem que analisar o meu trabalho é o Lucas. Quem tem que analisar, ele sabe o que ele tem que fazer. Entendeu? E eu estou aqui todos os dias trabalhando para que a gente possa encaixar e melhorar. A gente traz jogadores, a gente precisa dar tempo, colocar ritmo, está certo? Quando as coisas não acontecem, a culpa vai ser do treinador. Eu sempre falo, fazer análise em cima de resultado é muito fácil, está certo? Mas como que você vai fazer um jogo que nem esse, um erro individual, um erro de comunicação, você tomar um gol dessa forma, é ser um pouco, é uma coisa, situação que a gente não controla. Então, mas, como aqui a culpa é sempre do treinador, eu tenho que ter essa responsabilidade, tenho que ter calma, trabalho, amanhã acordo cedo, a gente tem reapresentação, trabalhar demais, e a minha obrigação é fazer os jogadores jogarem. Então, achar as melhores peças, ter tranquilidade, ter paciência, e só o trabalho vai tirar a gente dessa situação. Vendo aqui o Lucas Andrina ali, lembrei de uma pergunta que eu fiz para ele na última coletiva dele. E eu faço para você agora ela. Sabemos da terra arrasada que vocês pegaram, isso é fato, não tem segredo para ninguém, tanto é que, olha o limpa que já teve no elenco de Goiás e os reforços que chegaram no Goiás. Mas, mesmo assim, com o material humano que o Lucas lhe deu em abril, com esses reforços que já chegaram agora no meio do ano, você não esperava uma campanha melhor do Goiás, não? Na parte matemática do campeonato, nesse momento, não? Ou você está satisfeito? Eu jamais estou satisfeito. Você sabe muito bem, você está no meu dia a dia, você sempre faz essas perguntas e eu sempre falo que eu não estou satisfeito. Agora, é que nem eu falo, o Lucas entrega e eu tenho que trabalhar, fazer com que esses jogadores entram e dão resposta. Eles deram resposta, eles julgaram, lutaram, mas, mais uma vez, o Sander falhar numa comunicação junto com o Tadeu, o Tadeu dificilmente erra numa situação dessa. Então, assim, você tem um trabalho no CRB que são dois anos de trabalho. O Daniel Paulista está dois anos na frente. Então, assim, eu sou treinador, a gente tem essa obrigação, mas demanda tempo, naturalmente. E aqui no Brasil não se tem tempo, é isso daí. Então, não é porque você traz grandes jogadores que você consegue fazer o time jogar do dia para a noite. As coisas aconteceram e nós temos que melhorar, nós temos que analisar. Mas, volto a falar, você tomar um gol da forma que nós tomamos, fica bem difícil você fazer uma avaliação. Mas eu estou aqui para chamar a responsabilidade e a responsabilidade é minha. Beleza, deu, já deu, já deu. Já cansei aqui desse rapaz. Acho que você também, né, ouvinte bandirinhos. Beleza, obrigado, muito obrigado. Meu queridíssimo técnico...